São Francisco de Assis, minha riqueza, Jesus, é a Tua alegria, minha grandeza, Jesus, é o Teu reino, meu barco, Jesus, é o Teu comando e a minha casa, Jesus, é a Tua igreja. São Francisco de Assis, minha riqueza, Jesus, é a Tua alegria, minha grandeza, Jesus, é o Teu reino, meu barco, Jesus, é o Teu comando e a minha casa, Jesus, é a Tua igreja. Amém.